Música Música Aqui ó Mas ela já pintou assim Não? Não Não tá legal porque o resto tá mais escuro. A raiz tá mais clara e o resto tá mais escuro. Que foto legal. Olha a cara dela, tá branca, ela passou a foto de arroz. Ficou horrível, olha aqui a cara, tá branca. Aí eu olho pra foto e só vejo esse negócio branco aí. Ai, não vou falar nada, não vou deixar ela... Quem fez a maquiagem então? Não, não fez maquiagem não, ela só jogou cal na cara. Esse cara... eu não sei porque ele é um cantor e tem essa música de sucesso e tal... Mas ele tem filho com uma mulher que é a Gabriela Sampaio. Que ela é super conhecida desde a época do Orkut. Porque as fotos dela eram usadas pra fake. Aí tinha a mafia fake, tinha uma porra de coisa. Aí tu pegava as fotos, fazia um perfil com a foto dessa pessoa, mas tipo, você é zero, nada. Aí... Ele não sei se ele casou com ela, não sei. Só sei que eles tem meu filhinho e um filhinho, não sei se eles tem filhinho, filhinho... Só que é a filhinha deles. Aí tipo assim... Pelo menos ele não canta música falando putaria. Não, não tô falando mal dele não. Aí ele tem uma filhinha juntas. Juntos. Aí tipo assim... É... Ele fica... Ele é ostento e tal, tem vários carros importados e blá blá blá. Ele tem dinheiro. Só que uma vez ele postou um negócio que eu achei bem estranho. A mãe dele... Ele cantando uma música pra mãe dele, né? Aí a mãe dele toda emocionada e tal. Mas a mãe, você tinha que ver. Ele cheio de cordão de ouro. A mãe dele sempre isona. Sempre isona, toda acabada. Com roupa... Olha, na boa. Tem gente que não dá valor pra mãe não. Olha, isso me deu uma raiva. E ele postando foto com a Mari Reis, que é uma mulher linda, né? Ela tem 25 anos. Ela já foi atleta e tal. Aí tipo assim... Ela ficou muito mudada depois que ela terminou com o Maris dela. Muito mudada. Toda semana aparecia um carro de um homem diferente. Entendeu? E eu fazia a questão de deixar em off. E tipo assim... Ah, quer sair com quem ela quiser? Tudo tranquilo. O homem faz a mesma coisa e ninguém julga. Mas deixa em off, pô. Entendeu? Deixa em off no carro. Parece que ela tava fazendo aquilo pra deixar o ex puto, sabe? Pra ficar até amostrando. Não sei, não sei. Mas olha... Aí ficava ostentando com várias mulheres. Sabe que várias mulheres... Essa mulher é linda, né? Tem uma voz de pato. Tem uma voz de pato. Normalmente quem toma uma voz de dança fica com uma voz de pato. Mas ela é linda. De boca fechada, ela é linda. Aí ficava estando com ela numa lancha, bebendo, enchendo a cara com ela. E a mãe... Aí postou um vídeo e a mãe toda acabada, tadinha. Não tava com a unha feita. Cabelo todo pra cima, sabe? Olha o trase que eu vou pegar. Toma da cabada. Fiquei... Gente, o cara é milionário. Vários carros importados. Quem tá tirando o ônibus por várias dinouras? Na lanche que tá fechando os carros importados dele. E deixa a mãe desse jeito. Tudo bem se a mãe quiser ficar desse jeito. Mas... Eles têm que sair. Eu não falo, não, mãe. Minha mãe minha vai ficar arrumada. Vai andar bonita. Vai andar arrumada. Porque eu tenho condições. Mas não. Eu fiquei... Ai, eu fiquei resumada. Até seguir ele pra ele seguir. E as músicas dele é legal, entendeu? Mas ele... Não, mãe primeiro ostenta... A mãe ostenta. Depois eu, pô. Exatamente. 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 Primeiro a mãe. Depois sempre. Ritinho. Ritinho. Tadinha. Olha. Mas roupas super humilha. Aquelas roupas de... Que lembra do show das Marias. Tipo não, sabe? Compandê nesse nível. Só que velha. Roupa velha. Russa. Aquelas roupas que você... Sem qualidade quando lava. Fica russa, já. Tipo isso. Eu fiquei... Não, não é possível, cara. E como é que ele tem coragem de postar um vídeo com a mãe dele? Desse jeito. Ele tem nem coragem de fingir. Ele tem nem um certo que tem pra fingir, pelo menos, que foi com a mãe dele. Ele é uma senhora, já. Desse jeito. Sabe nem enganar, né? É. Ritinho. 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 Desculpa. Ritinho. Mas pras mudarem da rua, dá pra fazer e acontecer. Ritinho. 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 Eu prefiro o preto. Eu prefiro o preto, porque tá horrível. Mas eu prefiro. Mas eu acho você muito poderosa de cabelo todo. Já que eu sou sua amiga, então amiga pode falar. Tá feio. Não. Não vou falar. Só se ela perguntar mais, amiga. Tá feio? Tá. Tá. Aí vou falar. Tá. Tá feio? Tá. Tá feio. Pra mim tá feio. Tá feio. Tá feio. Eu tava atrás dele. Eu saí. Claro. Por que que ele não saiu também? Ele podia fazer isso que eu fiz. Mas não sai não. É idiota. Puta cheio de idiotas. Um grião dele. Eu fiquei revocada. Sério. E não era só o que ela tava falando não, ó. Um monte de gente. Ué, como é que ela tava com a sua mãe desse jeito aí? Por que que você não leva ela num espalho pra fazer um dia de princesa com a sua mãe? Você é cheia de cordão de ouro e sua mãe toda humilde? Como? Despochado. E mesmo assim, ele desativou os comentários. Porque tem como desativar. Tá? Falaram isso? Falaram. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai com a minha internet. Eu tenho que falar com ela. Não precisa não. Mas depois de casa eu te mostro. Eu também te mostro. Tchau.